O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai Vem de alguns anos atrás essa grande estrutura Pro samba poder suportar qualquer temperatura Vem onda, sai onda E o samba está sempre aí Sempre aí Firme e forte Com força para resistir O tempo vai passando O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai Tem de alguns anos atrás essa grande estrutura Pro samba Pro samba poder suportar qualquer temperatura Tem onda, sai onda E o samba está sempre aí Sempre aí Firme e forte Com força para resistir O tempo vai passando O samba vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai O samba balança, porém não cai O samba balança, porém não cai